Olá, está no ar mais uma edição do programa que te informa sobre os principais acontecimentos dessa semana aqui em Lauro de Freitas. Na semana passada, moradores de Lauro de Freitas e alguns bairros de Salvador apresentaram sintomas de uma doença misteriosa. Com manchas vermelhas e coceira nos braços e pernas, mais de 100 pessoas já foram atingidas na Bahia. De acordo com o infectologista Ricardo Badaró, os sintomas podem ser resultado de picadas de pulga de ave e a doença é benigna, mas ainda assim as pessoas devem procurar um médico. O relato de uma mãe angustiada chamou atenção ao longo da semana. Ela conta que sua filha de 13 anos tentou suicídio após sofrer bullying por um longo período no colégio. Em desabafo nas redes sociais, há uma em conta que a filha desenvolveu crises de ansiedade e estresse pós-traumático e mesmo com a repercussão do fato, o colégio não se pronunciou. Sextou! E hoje no Santa Música acontece a segunda edição do Halloween da Santinha. A animação fica por conta das bandas Essencial Hit e Kingsman. O evento tem horário marcado para as 22 horas e as entradas podem ser compradas na bilheteria por R$ 30. Para entrar no clima do Halloween, o traje preto é a melhor opção. E no sábado, o Santa Música promove ainda a segunda edição do Halloween Kids, com muitas brincadeiras e apresentações especiais a partir das 16 horas. É melhor já ir preparando a fantasia, hein? O minuto de hoje fica por aqui, mas você pode continuar nos acompanhando nas redes sociais. Para mais informações, acesse o nosso site, lftv.com.br. Colabore com a nossa equipe enviando mensagens para o nosso WhatsApp pelo número 992301642. Um excelente fim de semana para você e não esqueça, nesse segundo turno, vote consciente. Nos vemos na semana que vem. Tchau, tchau!